Atenção, não assine nada antes do laudo da engenharia. E antes de nós falarmos sobre este tema extremamente interessante para você, porque é para a sua segurança, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, recebo vocês aqui no canal da Você Com Seu AP com o nosso muito bem-vindo. Você que não nos conhece, nós somos uma imobiliária hoje que faz muito sucesso vendendo imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida e também no sistema financeiro de habitação, que é o SFH, fora dos parâmetros do Minha Casa Minha Vida. Para quem não me conhece, eu sou o Wagner, corretor imobiliário da equipe da Você Com Seu AP e também sou consultor imobiliário para todas as modalidades de financiamento, principalmente da Caixa Econômica Federal. Aos que não são inscritos e estão aqui pela primeira vez, que você se inscreva no nosso canal, nos ajude com sua inscrição, ative o sininho para receber os novos vídeos e não se esqueça, é claro, de curtir e compartilhar, porque faz muita diferença para nós essa sua pequena atitude, que para nós é uma grande atitude, nos ajudando a alavancar o nosso canal cada vez mais, tá? Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre engenharia hoje e eu queria, já antes de falar sobre qualquer coisa nesse vídeo, deixar claro que este vídeo é somente para imóveis usados dentro do programa Minha Casa Minha Vida, tá? A engenharia é para imóvel usado. Imóvel novo já vem com avaliação da Caixa e é uma outra sistemática que nós temos vídeo aqui no canal onde nós falamos sobre isso. Então vamos lá, imóvel usado dentro do programa Minha Casa Minha Vida até o valor em São Paulo de 350 mil. Quando você faz a sua solicitação da engenharia, que isso acontece após a sua aprovação, na verdade é importantíssimo. Vocês que estão me assistindo hoje, que não compraram o seu imóvel e estão em São Paulo, entre em contato com você com o seu AP, porque é importantíssima as etapas que você precisa passar. Só que nem sempre o corretor de imóveis gosta de apresentar as etapas para você, por quê? Porque o vendedor quer vender, o corretor quer que você assine rápido a documentação e você já se amarra ali logo na compra antes de você ter ali todo o suporte necessário que você precisa ter. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o engenheiro vai ser chamado para fazer a avaliação do imóvel, você já vai estar aprovado ali na Caixa Econômica Federal, já vai ter o imóvel que você quer comprar, já vai estar tudo certinho porque o engenheiro vai no imóvel que você escolheu para comprar. Mas o que acontece muitas vezes nesse meio tempo? A imobiliária ou o corretor independente fará você assinar um contrato antes de o engenheiro ir até o imóvel. E aí o que acontece, gente? No imóvel usado, o valor da engenharia, se ela for superior ao valor de venda, ainda está tudo certo porque vai ser financiado pelo valor menor que é o valor de venda nesse caso. Agora aí está o problema. Quando a engenharia avalia o imóvel com o valor menor do que o valor que está sendo vendido. Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter que ter mais entrada. Você vai ter que ter um valor maior de entrada. E se você já assinou o seu contrato, baseando-se ali no contrato, no valor de venda do imóvel, você já vai ter um problema ali. Por quê? Porque você vai ter que ter o outro valor disponível. E se você não tiver esse valor, o que vai acontecer? Ah, eu não tenho mais 20 mil, eu não tenho mais 30 mil, eu não tenho mais 10 mil, não tenho o que fazer. Ou você vai arrumar o valor, porque o engenheiro avaliou o valor menor, ou você vai ter que destratar e vai perder os valores que você deu. O grande problema, pessoal, é quando você assina um contrato, antes do engenheiro avaliar um contrato com a imobiliária, que não tem nada a ver com a caixa, de compra e venda, ou de intenção de compra, cuidado com essas cláusulas. Porque muitas vezes ali está que se você desistir do financiamento, ou por algum motivo o financiamento não der certo, você vai ter que arcar ali com as custas, você vai ter muitas vezes multa, você vai ter que pagar a taxa de corretagem. Então, assim, cuidado com essas pegadinhas. Porque você, com seu AP, ela não vai te dar um contrato de compra e venda para você assinar antes do engenheiro avaliar o imóvel. Porque a gente vai fazer o contrato certinho com o valor que foi avaliado o imóvel. Porque é daquele valor que vai sair o seu financiamento. Então, você tem que estar preparado. Só que muitas vezes a pessoa faz você assinar primeiro o contrato para depois virar engenharia. E aí está o problema. Você conta com um financiamento de... Agora diminuiu, mas vamos dizer que você está na classe dos 80% de financiamento. Você conta com 80% de financiamento sobre um valor de 250 mil, aí o engenheiro vai lá e avalia o imóvel 230. Então, você já vai ter menos financiamento, mas o vendedor do imóvel vai continuar querendo 250 mil. Então, você vai ter que ter aí, nesse caso do exemplo dos 230, mais 20 mil reais para dar para o proprietário. Então, pessoal, cuidado. É um alerta para que você entenda que a engenharia é que vai determinar se você vai comprar o imóvel ou não. Porque às vezes o engenheiro, na grande maioria das vezes, ele vai avaliar o imóvel no valor um pouco maior. Mas isso não é uma regra. E eu não trabalho com exceções. A gente trabalha aqui com regras. Aquilo que é o 90% dos casos. Então, a gente não vai falar para você que sempre vai acontecer isso, porque não é sempre que acontece isso. Agora, num outro vídeo que nós vamos gravar, que eu não quero que você perca, nós vamos esclarecer para você o que você deve fazer quando o engenheiro avaliar o imóvel no menor valor, te prejudicando na hora da compra do imóvel. Lembrando que você não deve assinar nenhum contrato de intenção de compra e venda ou de compra e venda para imóvel usado, tá? Se você não ainda passou pela etapa da engenharia, tá bom? A maioria das imobiliárias não vão querer vender imóveis para você sem você assinar esse contrato antes. Ah, você com seu AP não exige de você assinar esse contrato antes. A gente faz o contrato depois que o engenheiro avaliou e o laudo já subiu no sistema, tá bom? Para que você possa ter total segurança de não ter problemas na hora do seu financiamento imobiliário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu tenho certeza que ao assistir os vídeos da Você com seu AP, você vai aí entendendo um pouco mais como é que funciona, como é que funcionam os meandres, os bastidores do mercado imobiliário para que você não caia em nenhum problema. Porque o meu intuito e o intuito da Você com seu AP é deixar você informado para que independente de você comprar o imóvel conosco, não, ou não, né? Que seria um prazer poder te ajudar. Mas independente disso, é você realmente ter segurança na hora da sua compra. E bata o pé no chão. Tem que ser dessa forma. Tá bom, pessoal? E se você deseja adquirir o seu imóvel com você com seu AP, não se esqueça. Os nossos telefones estão aí abaixo. O telefone de São Paulo para o WhatsApp é 01931476862. E também tem o contato da Indie House para imóveis usados caso você queira fazer a sua simulação. Mas também para a simulação será necessário você entrar no site do www.vocecomseuap.com.br para encher o formulário para que nós tenhamos os seus dados para poder fazer a sua simulação. A simulação não é aprovação de financiamento, tá, pessoal? É apenas um primeiro passo para você dar início aí à realização do seu sonho, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. E eu espero vocês ansiosamente no nosso próximo vídeo.